O governo de Minas anuncia investimento para otimizar a distribuição de oxigênio. Sander Kelsen, o governo entrou nessa parada com força total, porque eu vou dizer, sem oxigênio não vive, Sander. Pois é, Ademir, nesse caso, né, para os pacientes que estão aí sofrendo com a Covid-19, é um insumo essencial nesse momento. Segundo o governo aqui do nosso estado, esse fornecimento de oxigênio vai ser para os hospitais inseridos no plano operativo de contingência macro-regional para o enfrentamento aí à Covid-19. A ideia é garantir o abastecimento do gás medicinal durante a fase mais difícil da pandemia que está chegando, né, Ademir? Vai ser aí abril, segundo os especialistas. Assim, cada um dos 250 hospitais conveniados vão receber valores entre 115 mil e 315 mil reais para substituir os cilindros de oxigênio, que precisam ser recarregados em média a cada quatro horas pelos tanques de armazenamento. O total aí desse investimento é de 53 milhões de reais. Os recursos poderão ser utilizados desde a reforma do sistema dos gases aí disponíveis para fazer o oxigênio, até a estruturação de usinas de oxigênio. Ontem, né, Ademir, a gente mostrou aqui no Alterosa Alerta o caso do Hospital de Monsenhor Paulo, que construiu a própria usina de oxigênio. Em tempos em que esse insumo está faltando, é uma iniciativa importante.